Deus seja louvado por sua presença nessa semana de oração que estamos começando. Deus seja bem-vindo para uma semana de bênçãos, principalmente através da Palavra de Deus. Nós chamamos essa semana de oração Primeiro Deus em Minha Casa. Por esse título você já aprende duas coisas. É uma semana que você deveria viver um tempo a mais em oração, buscar mais a Deus, dedicar mais tempo para estar na presença de Deus. Então, para iniciar essa semana, vamos fazer um trato. Será que você poderia combinar com Deus alguns horários que você vai estar buscando a Ele durante o dia? Tudo que você vai ouvir essa semana na Palavra depende de quanto você vai permitir que a Palavra fale ao seu coração. Então, faça um plano essa semana de buscar a Deus de maneira mais intensa, passar mais tempo com Ele em oração. Durante toda a semana, nós vamos estudar histórias bíblicas de pessoas que tiveram sua vida transformada pela presença de Deus em sua vida. E o pensamento, a ideia e o desejo é que isso aconteça também na tua vida, na tua família, com os teus filhos, que as decisões que serão tomadas durante essa semana possam nos levar até a eternidade. Hoje, nós vamos começar com uma história, uma das minhas preferidas na Bíblia. É a história de uma jovem órfã chamada Esther. E eu quero convidá-la a abrir a Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Vamos abrir? Esther, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. Antes de lermos, eu quero convidá-la a fechar os olhos para fazermos uma oração. Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos pelo início dessa semana que eu oro, já te pedi algumas vezes, que venha ser um marco na vida de várias pessoas. Decisões que serão tomadas não porque um homem falou, mas porque a tua palavra, através do teu Santo Espírito, falou ao nosso coração. Vamos começar hoje com uma história bonita, com várias lições e precisamos da tua ajuda. Estamos com a Bíblia aberta e queremos que venha ser um símbolo do nosso coração também aberto, com desejo de receber a tua palavra. Fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esther, capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim. Mordecai fez saber a Esther tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o decreto escrito para destruir o povo de Deus. E fez saber a Esther, a fim de que ela fosse ter com o rei e lhe suplicasse misericórdia e, em sua presença, pedisse pelo povo dela. Verso 9, tornou, pois, Ratac e fez saber a Esther a palavra de Mordecai. Então, respondeu Esther a Ratac e mandou que ele voltasse a Mordecai, dizendo, todos os povos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há, senão, uma sentença, que é a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu, nestes trinta dias, não fui chamada para a presença do rei. Então, Ratac voltou a Mordecai com as palavras de Esther. Então, Mordecai mandou que voltasse respondendo a Esther, Esther, não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para um momento como este que Deus te elevou à rainha. Então, disse Esther que voltassem e respondessem a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, jejuem por mim, não comam nem bebam, por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, pereci, ou se morrer, morri. Essa é uma história conhecida, muito querida, de uma jovem órfã que havia sido criada por seu primo, chamado Mordecai, um homem de Deus, mas que, nesse momento, viviam em um país de um rei muito temperamental. Não sei se você lembra, mas no começo do livro, o rei se desentendeu com a rainha e disse que não queria mais aquela rainha. E, quando começou a sentir falta de uma rainha, alguém propôs um concurso de beleza para chamar as meninas mais bonitas do reino para virem e serem escolhidas como a nova rainha. E, nesse momento, ela, que foi criada com todo carinho, com todo cuidado por Mordecai, participou desse concurso de beleza. E, eu imagino, me permitam imaginar, mas eu imagino Mordecai pensando, Senhor, protege minha filha. O palácio é um lugar tão ímpio, é um lugar tão mau. Olha o que aconteceu à última rainha. O Senhor não permite que ela venha a ser escolhida. E, para a surpresa de todos, eu acho que, inclusive de Mordecai, Esther foi escolhida. Foi levada para o palácio. E o que nós lemos no texto de hoje é um momento em que um decreto saiu para que todos os judeus, o povo de Deus, fossem destruídos. Gente, eu imagino que, quando Mordecai pegou aquele decreto, ele entendeu tudo. Todos os judeus ficaram com medo da morte, menos Mordecai. Quando ele pegou o decreto, ele pensou, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi por que Esther se tornou rainha. Agora eu entendi por que Deus deu o reino para ela. E, rapidamente, chamou um homem, chamado Ratá, que disse, olha, leve esse decreto para Esther e diga que agora eu entendi por que ela é rainha. Então, que ela se levante e dê o máximo pela causa de Deus e defenda o povo de Deus. Ratá, que foi a Esther, avisou para ela o recado de Mordecai. E qual foi a resposta de Esther? Algumas pessoas dizem que Esther respondeu assim, vão jejuar por mim. Mas não foi isso que ela disse. Se você observar bem o texto bíblico, no texto bíblico, o que ela diz é eu não vou dar o melhor pela causa de Deus, é muito perigoso. Para dar o melhor pela causa de Deus, nesse momento, eu tenho que falar com o rei. E se eu for falar com o rei sem que ele me chame, ele pode me matar. E faz 30 dias que ele não me chama. Então, a resposta inicial de Esther foi eu não vou. Eu posso continuar sendo uma boa rainha, eu posso continuar dando um bom testemunho, mas dar o melhor pela causa de Deus, nesse momento, é muito perigoso. Rataque levou de volta a resposta para Mordecai e Mordecai mandou uma resposta de volta para Esther, dizendo, Esther, você não vai, fica tranquila. A causa é de Deus e Deus vai cuidar da sua causa. Mas entende bem, Esther, se você não for, você e a família do seu pai vão perecer. E aí Esther recobrou o ânimo e disse, eu entendi, eu vou dar o melhor pela causa de Deus, mesmo que eu tenha que morrer. E se morrer dando o melhor pela causa de Deus, foi uma morte que valeu a pena. Quais são as lições que essa história quer nos ensinar? Veja bem, apesar de o livro de Esther estar numa parte histórica da Bíblia, o livro de Esther é profecia pura, do começo ao fim. Tudo o que aconteceu no livro de Esther, o livro, o grande conflito e o livro do Apocalipse dizem que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Uma perseguição, um decreto, uma data para matar os fiéis, o livramento milagroso e inesperado. Mas sabe qual é a ênfase de Esther? Não é na perseguição, não é na data do decreto, e sim na fidelidade de Esther e Mordecai. Em outras palavras, o que esse livro quer te ensinar e o que vamos estudar durante toda essa semana é que se você for fiel, você pode ficar tranquilo, porque quando o fim chegar, você estará pronto. Mordecai tenta ensinar algumas lições para Esther. A primeira lição que ele ensinou para ela e hoje, através da palavra, pode nos ensinar é que chegou o tempo de darmos o melhor e entregarmos tudo pela causa de Deus. Sabem? Biblicamente, não há um versículo que diga que você deve entregar uma parte do que você tem para a causa de Deus. Biblicamente, de Gênesis a Apocalipse, Deus quer tudo. Entenda isso. Deus quer tudo. Olha para a Bíblia. Um dia Deus disse a Abraão, você já me entregou as ovelhas, os camelos, os bois, os servos, o dinheiro, agora eu quero o teu filho, teu único filho, aquele a quem amas. O que você acha que Deus estava pedindo a Abraão? Deus estava pedindo tudo a Abraão. Lembram da história de um jovem rico que chegou para Jesus e perguntou o que é que eu faço para receber a vida eterna? E depois de uma conversa, Jesus disse a ele, vai e vende quanto? Você lembra? Vai e vende tudo. E ele foi embora triste. Sabe o que é mais interessante nessa história? É que Jesus não chamou o jovem rico e disse assim, olha, volta, 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 devolve só o dismo e a oferta e já está bom. Você sabe por que Jesus não pediu o dismo e a oferta do jovem rico? Porque o dismo e a oferta ele já devolvia. Ele era um jovem judeu que fazia tudo o que a lei mandava. E os judeus tinham o costume de devolver até 33% do que ganhavam. Deus não queria o dismo e a oferta daquele jovem. Sabe o que Deus queria daquele jovem? Tudo. Você lembra do dia em que Jesus estava no ofertório, na igreja, e via uma viúva entregar a oferta? E Jesus parabenizou porque ele entregou o quanto? Tudo. Entenda uma coisa, Deus quer tudo. Se você aprendeu que Deus te dá domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta para fazer o que você quer e Deus só quer o sábado, você aprendeu errado. Em uma semana de sete dias, meu irmão, Deus quer os sete dias. Deus quer o domingo, Deus quer a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado é para celebrar um Deus que você aprendeu a passar a semana com Ele. Mas se você diz, olha Senhor, eu vou fazer o que eu quero no sábado, não faço culto no domingo, não te busco na segunda, na terça, na quarta e vai no sábado na igreja e diz, pronto Senhor, está aqui o sábado que o Senhor quer. O livro de Malaquias e Isaías tem versículos em que Deus diz, eu estou cansado dos sábados que vocês guardam. Não é que Deus não quer mais que você guarde o sábado, é que Deus não quer que você passe a semana longe dEle e acha que quatro horas por semana no sábado pela manhã compensa tudo. Deus quer toda a tua semana. Sabe, se você aprendeu que você recebe cem reais, devolve dez de dízimo e dez de oferta e leva oitenta para casa que agora são seus e gasta como quer, você aprendeu errado. Não há um versículo na Bíblia em que Deus diz que quer apenas o dízimo. Deus quer tudo. Sabe o que é o dízimo e a oferta? É para você não esquecer que tudo pertence a Deus. Mas se você devolve o dízimo e volta para casa e diz, Senhor, agora eu vou gastar o que eu quero, como eu quero, você não entendeu o que é dízimo e oferta. É por isso que tem tanta gente comprando o que não precisa e pagando o que não pode. Porque ainda não entendeu que Deus quer tudo. Entenda, Deus quer todas as páginas na internet que você acessa. Deus quer todas as músicas que você tem no teu celular. Deus quer todas as séries que você assiste. Deus quer tudo. E enquanto você não entregar tudo, na verdade, você não está entregando nada. Em seu coração, você deveria estar fazendo uma pergunta agora. Você deveria estar perguntando, pastor, eu entendi, Deus quer tudo, mas por favor, me ajuda. O que eu faço para entregar tudo? Como eu faço para entregar tudo? Sabe qual é a resposta? Para entregar tudo, você tem que entender duas coisas. Primeiro, você tem que entender quem te deu. Essa é a parte mais fácil. Se eu perguntar, irmão, irmã, quem te deu esse carro? Você vai dizer assim, ah, pastor, foi Deus quem me deu. Tem gente que coloca até o adesivo, né? Foi Deus quem me deu. Quem te deu esse emprego? Ah, pastor, isso aqui foi um presente de Deus. Quem te deu essa casa? Ah, isso aqui foi uma dádiva de Deus. Sabe? Entender que foi Deus quem deu é o primeiro passo. É importante, mas não é tudo. Para você entregar tudo para Deus, você tem que entender para que Deus te deu. É isso que Mordecai tenta ensinar para Esther. Mordecai diz a Esther, Esther, deixa eu te dizer para que Deus te deu o reino. Não foi por causa do penteado de rainha, não foi por causa do palácio de rainha, Deus te deu o que você tem para usar na causa dele. Você entende porque Deus deu o que você tem? Para usar na causa dele. O emprego que você tem, a formação que você tem, os recursos que você tem, não são seus, pertencem a Deus para usar na causa dele. É Satanás que nos faz pensar que o que nós fazemos ali uma vez por semana no sábado ou devolver um pedaço do valor em dízimo é tudo que Deus quer. E aí ele nos conduz em uma vida vazia. Me deixa contar isso com uma ilustração. Um dia, um homem estava dentro de uma cisterna, cavando cisternas, o trabalho dele era esse, cavar cisternas. E um amigo veio para a beira da cisterna e perguntou, lá de cima, e olhou para baixo, viu um amigo trabalhando e perguntou, amigo, o que você está fazendo aí? E ele olhou para cima e disse assim, eu estou trabalhando, meu trabalho é cavar buracos. E o amigo de cima perguntou, e para que você trabalha? E o de baixo respondeu, eu trabalho para ganhar dinheiro. E o de cima perguntou, e para que você quer dinheiro? E ele, já meio irritado, disse assim, eu quero dinheiro para comprar comida. E o de cima perguntou, e para que você quer comida? E ele respondeu, lá dentro do buraco, eu quero comida para ficar forte. E ele fez a última pergunta, e para que você quer ficar forte? E ele disse assim, eu quero ficar forte para cavar buraco. Você entende? Qual é a vida de hoje? Não parece com isso? Acordar para trabalhar, para ganhar, para pagar a dívida antiga, para fazer dívida nova, para acordar, para trabalhar, para ganhar, para gastar. Isso é uma vida de cavar buracos. E Deus quer dar um propósito para a tua vida, e só tem uma maneira de dar um propósito para a tua vida. É que o que você tem e o que você é sejam usados para a causa de Deus. Um dia, Madre Teresa estava dando uma palestra para empresários e ela disse assim, olha, vocês têm que entregar muito para a causa de Deus, a causa de Deus precisa dos recursos de vocês. E o empresário disse assim, Madre Teresa, eu entendi o que a senhora está dizendo, mas por favor, me ajude, eu sou um homem com muitas riquezas, até quanto eu devo doar para a causa de Deus? Sabe o que Madre Teresa respondeu? Sabiamente, ela disse, doe até doer, doe até doer, e de tanto doar, um dia vai parar de doer e você vai começar a doar por amor. Eu quero convidá-lo nesse sermão a dizer, Senhor, eu estou doando as sobras, eu estou doando as sobras do meu tempo, as sobras do meu recurso, as sobras dos meus dons, e eu quero entregar tudo, porque minha vida só vai ter sentido quando eu entregar tudo ao Senhor. Ainda há uma outra lição nesse texto, você lembra que quando Esther disse que não ia, Mordecai falou duas coisas para ela, primeiro, você não vai, fica tranquila, a causa é de Deus, em outras palavras ele estava dizendo, com você ou sem você, Esther, a causa vai vencer, porque a causa pertence a Deus, entende uma coisa, meu irmão, entende uma coisa, Deus precisa de você, mas Deus não depende de você, com você ou sem você, a causa vai vencer, então, a questão não é quanto a causa precisa do pastor Josanã, sabe qual é a grande questão? Quanto o pastor Josanã precisa da causa, algumas pessoas que dizem assim, os jovens são o futuro da igreja, e eu vi um dia um pastor dizendo, eu não concordo com essa frase, e eu concordei com ele, não é que os jovens são o futuro da igreja, é que a igreja é o futuro dos jovens, querido jovem, você está me assistindo, você quer ter futuro? Se envolva com a causa de Deus, porque a causa de Deus vai dar futuro, sentido e propósito à tua vida, sabe, uma terceira coisa, você precisa entender nessa história, Mordecai disse assim, Esther, você não vai? Deus vai dar um jeito, porque a causa é dele, mas entende uma coisa, você e a casa do seu pai vão perecer, há uma coisa curiosa aqui, porque Mordecai lançou uma maldição, mas se incluiu na maldição, ele poderia dizer assim, Esther, se você não for, você vai se dar mal, mas quando ele disse assim, você e a casa do seu pai, ele estava se incluindo, porque ele fazia parte da casa do pai de Esther, Mordecai quer te ensinar uma coisa, hoje, se você não der o melhor pela causa de Deus, a tua família vai sofrer consequências, sabem, é inevitável que alguém tenha te procurado e dito assim, irmão, olha irmã, a comissão da igreja se reuniu e nós queríamos que você assumisse tal função na igreja, você disse assim, não, esse ano eu não quero nada, não quero me envolver com nada, quando você disse, eu não quero me envolver com nada na causa de Deus, você estava dando um recado para os seus filhos, os seus filhos pensaram assim, para a causa de Deus meu pai e minha mãe não tem tempo, mas para a causa própria eles trabalham tanto que não dormem em casa, não param em casa, sabe, quando você não dá o melhor pela causa, a sua família sofre as consequências, é isso que Mordecais está dizendo, por outro lado, quando você dá o melhor pela causa, você vai ser uma bênção para a vida da tua família, eu tenho dois filhos e eu não sei o que eles vão ser, são pequenos e eu não penso muito nisso, se pastor, se professor, se médico, se advogado, mas uma coisa eu sei, eu quero dar tanto da minha vida pela causa de Deus, que os meus filhos sintam desejo de se doar mais pela causa do que o que eu estou fazendo, eu não vou deixar herança para os meus filhos, mas uma herança eu estou deixando para os meus filhos, eu estou dizendo para os meus filhos, façam mais pela causa de Deus do que o pai de vocês está fazendo, eu quero convidá-lo a deixar essa herança para os seus filhos, eu quero convidá-lo a fazer com que o seu envolvimento com a causa de Deus seja tão forte e tão profundo que os seus filhos se doem mais pela causa do que você tem se doado. Há um último ponto nessa história e eu concluo o sermão com esse último ponto, quando Esther entendeu tudo isso, ela disse vão genjoar por mim, eu vou dar o melhor pela causa de Deus e se morrer, morri por uma causa que vale a pena morrer por ela. Você já tem uma causa que vale a pena morrer por ela? Eu quero lhe apresentar uma, a cruz do Calvário. Nenhuma causa nessa terra, nenhuma empresa, nenhum comércio, nenhuma faculdade, nenhum doutorado, nada, é uma causa nobre para se dar a vida por ela como a cruz do Calvário. Algumas histórias que eu vivi me fizeram entender isso e estão me estimulando a dar o melhor da minha juventude, o melhor da minha capacidade pela causa de Deus. Eu quero compartilhar uma dessas histórias com vocês. Há um tempo atrás eu fui convidado para fazer uma semana de oração em uma cidade e na primeira noite era uma semana em que as pessoas iriam tomar decisões pelo batismo e a primeira noite eu fiz um apelo para quem estava decidido a tomar a decisão pelo batismo. E várias pessoas levantaram e eu chamei o ancião da igreja e perguntei por cada pessoa, eu queria saber quem era para depois visitar e ele foi me dizendo e chegou em um casal de juvenis, irmãos e disse, pastor, aqueles dois ali são irmãos e eles são filhos da mesma mãe mas de pais diferentes. O pai do menino foi assassinado o pai da menina ninguém sabe quem é a mãe deles é usuária de drogas está presa foi pega roubando está presa e eles vivem num orfanato do município e em frente ao orfanato pastor o ancião me dizia uma irmã fez um evangelismo no pequeno grupo na casa dela e ela convidava as crianças mais velhas para virem assistir eles assistiram todas as noites tomaram sua decisão estão no clube de desbravadores não faltam os cultos mas o senhor tem que dizer para os dois que eles não podem batizar e eu perguntei mas por que eles não podem batizar e eles pastor o senhor esqueceu que na ficha de batismo o responsável tem que assinar eles tem menos de 16 anos pastor eles estão prontos mas nós já tentamos visitar a mãe deles no presídio mas ela ainda não pode receber visitas então o senhor vai ter que dizer para eles que pelo menos essa semana eles não podem batizar eu chamei os dois os abracei e parabenizei porque eles estavam no clube de desbravadores porque eles já faziam parte da nossa família mas expliquei que eles não poderiam batizar e contei tudo para eles e eles me disseram pastor dá um jeito vai falar com o diretor do orfanato talvez ele tenha um outro jeito e eu prometi que ia mas um pouco constrangido com medo de o diretor do orfanato achar que nós estávamos insistindo para que as crianças batizassem mas eu fui havia prometido e eles tinham seus 14 15 anos e quando eu cheguei lá expliquei toda a situação para o diretor do orfanato e ele me disse assim pastor a justiça já tomou a guarda dos meninos da mãe se alguém é responsável por esses meninos somos nós aqui do orfanato e pastor eu vou lhe dizer uma coisa eu assino qualquer coisa para eles permanecerem na igreja e eu perguntei por que e ele disse pastor antes de conhecer essa igreja o Lucas o nome do menino já fugiu daqui 12 vezes mas eu não sei o que vocês fazem na igreja depois que ele está indo para essa igreja nunca mais ele fugiu do orfanato pastor o pessoal da sua igreja fez uma escala e toda sexta-feira alguém da igreja vem pega os dois e leva para dar um final de semana digno porque o pior momento no orfanato é o final de semana e dá um final de semana digno para os dois o pessoal da sua igreja tem uma escala pastor que todo culto eles vêm buscar e os meninos ficam loucos quando está dando a hora do culto para se trocar para tomar banho para ir para a igreja pastor alguma coisa aconteceu no coração desses meninos e eu não sei explicar mas foi depois que eles estão indo para a igreja e no final da semana com a ficha devidamente preenchida eu entrei no tanque e batizei e quando eu levantei o Lucas ele estava chorando e eu também e dentro daquele tanque eu disse a Deus eu quero morrer fazendo isso meu irmão me responda que outra coisa na vida eu faria para pegar a vida de um adolescente de um juvenil e dar outro rumo porque a vida daquele menino e daquela menina ia ter o mesmo rumo do pai ou da mãe ou pior mas a cruz do calvário está dando um outro rumo para a vida deles se eu fosse um empresário se eu me envolvesse com a causa de uma empresa de um governo que outra causa no mundo é capaz de pegar a vida de um juvenil e dar outro rumo para a vida eu vou lhe dizer sou a causa da cruz do calvário é com essa causa que eu estou envolvido é por essa causa que eu estou dando a minha vida e durante essa semana é sobre isso que nós vamos estudar vale a pena entregar a vida completamente por essa causa sabem eu digo a minha esposa que se Jesus não voltar por esses dias e der tempo eu ficar velhinho eu quero que quando as pessoas forem me visitar elas abram o Inário e cantem uma música do Inário que diz assim sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar esse é o desejo do meu coração até o final da minha vida me dedicar por essa causa porque essa é a única causa que ao final você é capaz de dizer como está se morrer por essa causa valeu a pena se eu tivesse duzentas vidas eu daria por essa causa mas eu só tenho uma por isso essa semana eu quero convidá-la a dizer Santo Deus eu também tenho uma vida eu tenho influência eu tenho dons eu tenho recursos que eu ainda não estou entregando completamente pela causa eu estou dando o que sobra do meu tempo o que sobra dos meus recursos o que sobra da minha influência então eu quero concluir fazendo um apelo para você eu quero convidá-la a dizer Santo Deus eu estou cansado de viver uma vida medíocre de cavar buracos eu quero que minha vida tenha propósitos e eu sei que se eu dedicar a minha vida pela causa da cruz minha vida vai ter propósito e eu quero me unir ao pastor Josanã que eu quero dar o melhor da minha juventude o melhor da minha vida adulta o melhor da minha vida idosa o melhor da minha vida de criança todos Senhor eu estou disponível para proclamar a mensagem da cruz e se morrer por essa mensagem é uma morte digna que valeu a pena eu quero convidá-lo nesse momento não vou pedir que você se coloque em pé que você levante a mão eu vou fazer isso em outros momentos durante a semana mas hoje eu quero pedir que você feche os seus olhos e tome o que para mim vai ser a decisão mais importante da semana de dizer Santo Deus eu estou disponível para entregar tudo por tua causa e ter a dignidade de dizer como esté se morrer por essa causa morri bem esse é o seu desejo então curve a sua cabeça feche os seus olhos e vamos falar com Deus querido Pai que o que eu não consegui falar com minhas palavras nesse sermão que o teu Santo Espírito complete a tecnologia está nos distanciando nesse momento estamos assistindo de algum dispositivo mas o Espírito Santo está nos unindo a tua palavra não conhece distância e eu te peço que o teu Santo Espírito que está falando aqui agora esteja falando com todos que estão ouvindo e que possamos de maneira muito clara e poderosa estar tomando a decisão de dizer Santo Deus eu quero entregar tudo como nunca fiz eu sempre dei a sobra do meu tempo da minha influência dos meus recursos mas hoje estou tomando a decisão eu quero entregar tudo por uma causa que vale a pena até morrer por ela mas muito obrigado porque até esse momento o Senhor não está nos pedindo para morrer por ela mas para viver por ela então nos dá a honra e a capacidade de viver por essa causa até o último dia quando a trombeta soar é o que te pedimos em nome de Jesus amém eu não sei o quanto Deus falou com você através dessa mensagem mas é apenas o começo da nossa semana então faça planos de estar durante toda a semana participando da semana de oração e permitindo que Deus venha ser primeiro em sua vida e em sua casa que Deus te abençoe que Deus te abençoe